Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil Outro rap, outro beck, outro beijo Salve, salve galera, começando mais o vídeo aqui, certo? Aliás, de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, meu Instagram tá no fundo da descrição, certo? Tamo junto, rapaziada, roda a vinheta aí, vamos pro mais um vídeo pesado, pô! Certo galera, aí ó, tamo junto, espera aí que esse vídeo vai ficar pesado, hein? Tamo junto, pô! Tô com um gão aí, olha aí, brota! Meu, badinha! Tamo junto, pode! Passa aqui, amor! E aí, Lacoste! Lacoste é fã! Tem preferência de bordo? Sabem a senha, né? Ah, e esquerda tem grande, é, no Brasil Não sei não, não sei não Que bom? Que bom? Não é, viu galera, só um salvezinho aí, antes que vocês falam uns contos Chegamos aqui galera, pô, fudeu em modinho E aí meu irmão, beleza? Boa noite, boa noite O álcool já era isso E aí, tá bom, beleza? Tudo bem Mas você tá sentado aqui, ali ó Enquanto você esperar a gente Comprou? Beleza? Claro E aí, abençoado Galera, chegamos aqui já, certo? Tô esperando o horário certo pra nós entrar Chegamos aqui mais cedo do que eu ia abrir Começa a 9h, agora 8h42 Tô aqui já É, tô aí, ó Fedeu, modinho Tchau, tchau Não sei o que precisa! Essa resposta. Loucaba! 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 Acabou a energia na inauguração, hein? Vem, o que eu quero? Pagar a conta de luz? Caldeu o cartão! É, Matinho! É difícil pra você acreditar que eu sou um cara... Lá do cartão! É, Matinho! É, Matinho! Vou pegar os presentados para o meu paciente, já fui lá do Estadão. É, vai de Uber agora o Tabi. A rola do meu! Não tem saudade do bagulho. Tanto o Finesco, tanto o Porsche, Mercedes... O cara tá como aqui? O cara tá com beleza! Pô, me deu louco! Essa aqui é minha! E aí, galera! Tivemos aqui pra passar no MEC. Já é... 12h20 da manhã. Tem que dar uma descansada. Hoje é quinta-feira. Tem que dar uma descansada amanhã e sexta. Descansado é triato, né? Sexta, geralmente a gente vai sair pra algum lugar. Não sei pra onde ainda. Mas dar uma descansadinha. Porque sábado tem dois shows do Gão pra gente ir, certo? Dois. E é isso aí, certo galera? Tamo junto. Com nós aí que chegar em casa e finalizar o vídeo pra vocês, certo? Espero ter gostado aí, porque, mano... Hoje a gente foi lá na Zona Leste. E na Zona Leste, lá pro... E aí, galera. E aí, galera. Tamo junto aí. Esperar chegar em casa. E aí? E aí? E aí, galera. Tamo junto aí. Esperar chegar em casa e finalizar o vídeo pra vocês, certo? Tamo junto. Pô, fudeu, maldia. Tamo no Mec, hein? É. Tô esperando os caras. Vou avisar pra nós. Tô ouvindo logo a gente aqui. Tchau. Tchau, maldia. Falem. Não sei de nada. Te pararam de que nem vão entrar? Ave Maria. Tinha de ser o senhorinha. Como é, galera. Chegamos aqui em casa já. Tô tranquilo. Tudo em ordem. As copinhas que a gente ganhou. Ganhou, não. Então esse aqui eu comprei naquela quebrada, pra tipo ter de recordação que a gente foi E o Mandela, que é do Kekel, certo? Tamo junto galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo gostado, deixa o like Se inscrevam no canal, meu Instagram tá no primeiro link da descrição, certo? Tamo junto, falou, até o próximo vídeo é nóis, segura o refrão Pô, fudeu modinha Pô, fudeu modinha!